Música Todos os filmes do Wes Anderson, como 3 é demais e os excêntricos Terem Baus, tem um certo efeito casa de boneca. O Wes Anderson gosta de enquadrar os personagens em planos muito simétricos, em cenários muito arranjados, cheios de objetos que para ele tem conotações particulares. Tem aquele humor bem seco que nasce do ridículo, digamos assim, das pretensões humanas, mas que não é um humor ácido. Eu não moro com o homem em 18 anos. O caso é que esse começo de carreira do Wes Anderson foi tão bom que foi uma surpresa muito desagradável quanto esse estilo dele, essa forma dele de fazer cinema, desembocou num filme completamente estéreo e sem nenhum propósito para outra pessoa que não o próprio Wes Anderson. Estou falando de A Vida Marinha com Steve Zizou, que foi demolido por todo mundo. Música Mas, vamos falar a verdade, o Wes Anderson é um grande cineasta mesmo, porque ele se recuperou de maneira sublime dessa, digamos assim, dessa esterilidade, dessa fase de paralisia em que ele entrou. Primeiro com o fantástico Senhor Raposo, que era uma animação stop motion para adultos, embora fosse adaptada de um conto infantil, e agora com Moonrise Kingdom. O título do filme não foi traduzido no Brasil, vai ser lançado assim mesmo, e esse é o nome de uma pequena baía numa ilha fictícia chamada New Penzance, onde duas crianças, a Suzy e o Sam, ambos de 12 anos de idade, se refugiam para começar uma nova vida. A Suzy se dá muito mal com a família dela, se acha incompreendida, o Sam é órfão e foge do acampamento de escoteiros, porque ele é muito hostilizado lá e se sente incompreendido. Que tipo de aço você é? Essa atitude das duas crianças é de um contraste imenso com os adultos do filme. A gente tem aqui grandes atores, como o Bill Murray, o Bob Balaban, a Frances McDormand, o Bruce Willis, maravilhoso num papel, o Edward Norton e Eden. O filme é divertido, é triste, é comovente, às vezes é trágico, às vezes é muito humorístico, mas acima de tudo é a prova de que quando um talento é genuíno mesmo, ele sempre se impõe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho